Chegou a Travessis, o terror dos bofes, Slugnay o Mandrake, e aí? Cada uma me chama de um jeito, de um jeito que eu pego na cama Ela fala pra coleguinha que faz fofoquinha e aumenta minha fama Cada uma me chama de um jeito, Slugnay te pega na cama Ela fala pra coleguinha que faz fofoquinha e aumenta minha fama Pica não enche barriga, eu quero é rolê de lancha Eu quero dinheiro na conta Eu quero é rolê de lancha Eu quero dinheiro na conta Eu quero é rolê de lancha Eu quero é rolê de lancha Eu quero é rolê de lancha Quero dinheiro na conta Faz, faz gostoso Eu quero é rolê de lancha Quero dinheiro na conta Faz um pique Pique cai na hora É rolê de lancha Eu quero 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 é rolê de lancha Vai Senta no palco Senta no palco Senta no palco E te lancha Essa é onda Cirilo Nas teclas Cada uma me chama de um jeito, de um jeito que eu pego na cama Ela fala Ela fala pra coleguinha Que faz fofoquinha Que faz fofoquinha E aumenta minha fama Tô vivendo a vida de solteiro Curtindo um momento bacana Vem cá não enche barriga Eu quero é rolê de lancha Vai Senta no palco E te banca 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 É Slug High e a travesti e o Mandrake Essa é a onda Senta no palco e te banca Senta no palco e te banca Senta, 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 senta Isso Senta no palco e te banca Senta no palco e te banca Essa é a onda Cirilo Nas teclas Cada uma me chama de um jeito, de um jeito que eu pego na cama Ela fala pra coleguinha que faz fofoquinha e aumenta minha fama Tô vivendo a vida de solteiro, curtindo um momento bacana Vem cá não enche barriga, eu quero é rola de lancha